E em Prudente, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou hoje o projeto Vacina nas Escolas em Unidades Municipais. A meta, gente, é ampliar a cobertura vacinal da gripe, que está bem abaixo do esperado. A Escola Municipal José Soares Marcondes do Bosque é a primeira unidade municipal a receber o projeto. A movimentação foi grande nesta manhã. Para tomar a dose, os alunos precisam de uma autorização por escrito dos responsáveis. A vacina também se estende para funcionários, professores e pais. Essa foi a estratégia adotada para facilitar o acesso e ampliar a cobertura vacinal. Em Prudente, apenas 29% das crianças e professores foram imunizados. Além da gripe, o projeto também alerta para a atualização de outras vacinas. E para quem ainda não tomou a vacina contra a gripe, vale lembrar que está disponível em todos os postos de saúde do Estado até o dia 30 de junho.